Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos aí, trazendo mais um vídeo para vocês aí. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês aí a nova atualização do Play Protect aí da Gol que saiu recentemente, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo já peço a vocês no botão vermelho inscrever-se aí e deixar aquele mega like, beleza galera? Ah, antes de começar o vídeo aí já peço a vocês ir no link na descrição do vídeo aí da nossa parceria aí Jário da Informática, ótimo aparelhos de celulares aí e manutenção de computadores, beleza? Quer saber mais? Link na descrição do vídeo. Bom galera, para saber se seu aparelho recebeu aí a atualização do Play Protect aí, é só entrar na configurações do seu aparelho, certo? Vocês vão aqui em Google aqui, bem fácil e vocês vão na aba Seguranças aqui, beleza? Para verificar, vocês vão aqui verificar apps, beleza? Como vocês podem ver aqui, o meu já recebeu a atualização aí, ó, Google Protect verifica com frequência a presença de comportamentos nocivos nos seus apps e no dispositivo, beleza galera? Aqui ele já vai fazer uma configurações aqui, é, para verificar se está tudo certinho aqui, ó, tudo certo, nenhum app nocivo foi encontrado. Só lembrando galera, que quando vocês tiverem atualizado os seus, que na verdade atualiza automaticamente, nessa segunda parte aqui, ó, melhor, tem que estar apps nocivo. Essa parte vai estar desativado, vocês vêm na parte de baixo e ativa, beleza? É o melhor aplicativo aí de antivírus que a Google atualizou aí no aparelhos Android, beleza? Bom galera, o vídeo foi esse, rápido e curto, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, obrigado, fui!